Se você pegar, vamos dizer... O Brasil tem grandes poetas, alguns dos maiores da humanidade. Mas você começa por Gonçalves Dias, Cruz de Souza, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Bruno Tolentino. Não deixe de ler esses. Nesses autores, você procure ter o máximo de livros de cada um deles. Mas bem, aí não é pesquisa bibliográfica, aí é coleção de livros e começar a ler já. Tá certo? Na arte da ficção, você vai ter que ler O Machado de Assis, Raul Pompeia, que seria um livro só, que é o Ateneu, José Lins Dorrego, Graciliano Ramos, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, e Alberto Salles. Se você lê esses, você vai entender a força da literatura brasileira. Então, de cara, você vai pegar os autores portugueses, né? Então, tu vai ter que ler Camões, se não aguentar ler os Lusias, a gente tem que ler os sonetos deles, que são maravilhosos. A poesia portuguesa é mais ou menos os seguintes nomes, é Camões, Bocagem, os sonetos de Bocagem são uma beleza, Antero de Quintal, Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro. Esses são os nomes principais. Esses você tem que ler de qualquer jeito. Na literatura histórica, Portugal tem grandes historiadores, entre os quais dois que você tem que ler de qualquer maneira. um é Alexandre Coulano e o outro é Oliveira Martins. Oliveira Martins é um homem de uma inteligência histórica fora do comum. A história de Portugal dele é básica, inclusive para entender o Brasil. E na parte da literatura ficcional, também tem alguns autores que você não pode pular. Você não pode pular o S. de Queiroz, você não pode pular o Camilo Castelo Branco, você não pode pular o Ferreira de Castro, que inclusive escreveu um belíssimo romance sobre o Brasil, que se chama Selva, a melhor coisa que se escreveu sobre o Amazonas. Ferreira de Castro, Aquilino Ribeiro, Virgílio Ferreira e Lobo Antunes. Bom, com isso aí você tem uma ideia. Tem muito mais coisa, mas é só você ter uma ideia da riqueza, só da literatura em Portugal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.